Olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já estou falando com áudio estourado, vocês vão me xingar, mas eu estou um pouco me fudendo, estavam reclamando de áudio baixo, tá aí, resolvi o áudio baixo, poucas, muito bem, estavam me pedindo, junto com vários reacts, que coisa que sempre me pedem, algumas recomendações de leitura para iniciantes de economia, então vocês querem estudar economia de maneira autodidata, querem iniciar uma vida intelectual, como eu estava falando, na leitura do livro A Vida Intelectual, então assim, você não precisa ser católico, você não precisa ser cristão, mas é super recomendado que você leia inicialmente A Vida Intelectual do Padre Sertilanges, aqui até com a intro do Olavão, amado e odiado por muitos, e também amado e odiado pelas mesmas pessoas também, enfim. É um livro que fala basicamente da vida de estudos, o livro é do Anton Sertilanges, que é um padre dominicano, da mesma ordem de São Tomás de Aquino. Entrando em economia, básicos, eu estou aqui com o princípio de microeconomia do Manchel, que é basicamente uma parte formadora do Introdução à Economia do Manchel, ele é um baita de um calhamaço enorme de Introdução à Economia, isso daqui é só o de microeconomia, ainda tem o de macro, que é mais ou menos do mesmo tamanho, e essa daqui é a sexta edição, está extremamente desatualizada, mas é uma... é o que eu usei, né, eu estudei intro, eu estudei outras coisas. Aliás, o meu Blankard está por aqui, né, acho que eu não peguei meu Blankard, só um momentinho. Deixa eu ver se eu pego meu Blankard, eu não sei onde eu deixei, ah, tem o Simon Bloom e... Deixa eu ver... Mas não sei onde eu deixei meu Blankard, cara. Ué, não pode ser, mano, Blankard é essencial. Deixa eu ver... Talvez eu peguei o Blankard e nem vi pegar o Blankard. Caramba, mano, será que eu usei ele para alguma outra coisa? Blankard, Blankard, Blankard... Macroeconomia... Ah, será que ele estava junto? Estava junto, caralho, Blankard está na minha fuça aqui, cara. Eu estou louco, mas enfim. Outras matérias, né. Não peguei Simon Bloom, não peguei Simon Bloom. Caralho, está difícil aqui hoje, hein. O pai está sequelado, velho. Pode que vai cair todos os meus livros do Aristóteles e do Platão. Se embora. Nossa, que zona de livro, cara. Bom, matemática para economistas é bom para preencher lacunas, né. Quem tem dificuldade com matemática de maneira geral, eu super recomendo a leitura dos livros do... Do... Guidorize, Fundamentos de Matemática Elementar, porque ele te dá os fundamentos lógicos da matemática. É muito bom para quem não manja nada. Se quiser fortalecer a base de matemática. E matemática aplicada à economia, muitas faculdades usam, né. Simon e Bloom, basicamente. Também tem o Chiang, mas o Chiang é um pouco mais difícil de achar no Brasil em português. Esse daqui eu vou deixar para depois, que é outro tópico. Certo? Microeconomia, né. Aqui na minha casa o que não falta é manual de microeconomia, né. Bom, o manual que eu acho mais legal é o Varian. Ele é mais completo, tem a formalização mais intuitiva. Ele não é tão forte assim no cálculo, mas te ensina a formalizar o raciocínio em equações algébricas. Ele é muito bacana, para quem ainda não está muito forte na matemática, mas também não é um completo desconhecedor de matemática. Então o Varian é um bom livro, ele te dá vários insights, principalmente se você for austríaco, você consegue pegar alguns insights, até mesmo da questão do cálculo econômico. E eu mesmo, eu utilizo o Varian direto, quando eu falo de micro, até mesmo de coisas do meu ponto de vista austríaco. Porque é o estudo dos mercados, querendo ou não. Bom, então o Varian que tem mais essa parte conceitual, mas ele não é muito bom em exercícios, né. Agora um que é um pouco mais fraco na matemática, que você só faz derivação por regrinha de potências, caralho. É esse daqui, ó. Microeconomia do Pindic e Rubinfeld. Esse daqui, ele é melhor para fazer exercício e para pegar exercício de provas, para pegar exercício de Dampag, etc. É um manual super recomendado de microeconomia, muitas faculdades usam na graduação, junto com o Varian. Então, outra recomendação de microeconomia, tipo, isso daí é o arroz com feijão da economia, né. E agora o outro arroz com feijão da economia é o Olivier Blancard, que é a macroeconomia. Eu tenho aqui a nona edição, certo. Eu acompanhei mais pelos slides da professora, mas eu tenho esse livro tanto para consulta, quanto para aprofundamento e para estudar para um PEC depois. Mas ainda não li, eu li só algumas partes, mas é um livro. Tem muitas questões interessantes. Inclusive, o Gabriel, do Economia para Iniciantes, tem uma revisão de uma versão mais antiga desse livro, certo. Macroeconomia não finalizou, né. Eu super recomendo que vocês leiam a nova contabilidade social da Leda Paulani e do Márcio Kubik-Braga, para entender como se formam os agregados macroeconômicos, qual é a lógica deles, e não cometer alguns erros basilares na discussão macroeconômica é muito importante, tá. Se tem uma base, mais ou menos, que você está falando. Finanças Públicas do Jambiage, ele também tem uma breve história da evolução econômica brasileira. Também é manual referência, não tem o que falar. É bom para você entender, principalmente para criticar o governo. Você tem que ter, com base nisso, não é porque você é ANCAP, ou liberal, minarquista, que você vai deixar isso daqui, certo. Voltando, né, para introdução à economia, também recomendo aqui o do Sandoval Vasconcelos, Fundamentos da Economia. Eu gosto do Sandoval Vasconcelos, até porque, assim, ele não é tão grande em comparação ao Manco e o Introdução à Economia completo. Mas ele aborda alguns assuntos que o Manco não aborda. O Manco, ele te dá um arroz e feijão de micro e macro conceitual, usando equações lineares, que não é muito difícil. E ele não passa por outras áreas da economia. Então, aqui fala, basicamente, tem uma parte basilar de contabilidade social, tem HPE, com alguns espantalhozinhos, do Marx. Ele é um pouco desonesto com o Marx, mas, assim, nada que não dê para passar o pano. E fala, tá bom, vamos seguir para o próximo tópico. Lado Monetário da Economia, Setor Externo, Crescimento Econômico, coisa que não tem no Manco, pelo menos na versão mais antiga. As abordagens recentes, Evolução do Pensamento Econômico, enfim. Bem legal. Eu gosto desse livro, exatamente, por uma maior versatilidade, tá? Ainda não li tudo, é um livro que eu dei meio que uma parada para ler outras coisas, mas... É um livro que eu recomendo, justamente, pelos tópicos que ele aborda. É... Econometria, do Gujarati, mais famoso é a Econometria Básica. Eu uso esse porque meu professor que reviu, ele é muito bom. Ele é muito rígido na matemática e ele tem explicações muito boas, ele corrigiu esse livro. Tiveram erros que foram cometidos pelo próprio autor que ele corrigiu, então meu professor é foda, eu estou puxando sardinha para ele. Então, Salvatore Benito Virgilito aqui, foi o meu professor que revisou essa versão aqui do Gujarati. Não é a Econometria Básica, é a Econometria, mas se você for na Econometria Básica, você também está muito bem servido. Só comprei esse livro mesmo porque eu puxo sardinha para esse meu professor, que foi meu professor de Micro Estatística e Econometria. E o cara manja muito. Ele simplesmente manja muito. Ah, eu te dou três matérias, foda-se, o cara é bom, o cara sabe o que ele está falando, tá? Em relação... É... Calma aí, eu vou falar primeiro de Economia, depois eu falo de Leituras Adicionais Recomendadas, né? A Ordem do Progresso para a Economia Brasileira, do Paiva Abreu, ele é organizador, tem vários autores, vários economistas ortodoxos que participaram da criação desse livro de Economia Brasileira, A Evolução da Economia Brasileira. Se você for ler o FEB do Celso Furtado, foda-se que não está fácil aqui. Não está fácil sim, eu que sou vagabundo e não olho. Ah, meu professor falou que a gente tem que ler Celso Furtado. Se você tiver que ler a versão original, leia a versão original, se for o que você tiver em mãos. Mas eu recomendo muito essa edição comemorativa, que ele fala do papel do Nordeste no desenvolvimento econômico, do Brasil Meridional, etc. É um... É um livro bem legal, cara. Eu acho que realmente é melhor do que... é mais completo do que a formação econômica brasileira antiga. Então eu recomendo essa versão, ó. Aqui o nome dos organizadores, certo? Não sei se dá pra enxergar direito. Formação econômica do Brasil, edição comemorativa de 50 anos. Se vocês forem capazes de achar, eu tive sorte que meu pai tem essa daí. Ele me mostrou e eu gostei bastante. Pelo menos do que eu fui pesquisar junto com a Ordem e Progresso também, que eu estava pesquisando uma coisa específica. Mas enfim, eu já folhei, olhei o índice e tudo mais. E tem uns tópicos muito interessantes. Eu gostei da escrita desses autores. Ela é muito detalhada. Agora, história econômica, né? Isso aqui é História do Pensamento Econômico, do Ricardo Feijão, que é um professor que eu gosto muito. Austríaco e marxólogo. Então eu sei que não vai ter espantalhos, ou pelo menos o mínimo possível, de Escolastric de Marx. Então, como é um cara que eu gosto, como é um cara que eu confio, conheço o trabalho. Sei que ele tem conhecimento bastante aprofundado e não fica nesse ninguém ideológico. Ricardo Feijão. A medida que vocês puderem achar. Provavelmente vai estar na estante virtual. O que tiver disponível para comprar na Amazon, eu coloco o meu link na Amazon aqui para vocês comprarem. Mas, se vocês conseguirem achar, grande livro, grande professor. Está muito bem servido. História do Pensamento Econômico. Se não for possível você comprar, assista a playlist do YouTube do professor Ricardo Feijão. Também procure PDFs. Eu não vou colocar o pirata aqui, porque depois vai dar merda para mim, tá certo? Vai que acontece alguma coisa, tipo, derrubam a Nova Zé Library, a Libgem, sei lá. E o Instituto Rothbard, eu não quero que o meu canal tome no cu, tá bom? História econômica em geral, size size. Esse daqui eu ainda não folhei muito. Mas é o padrão, é o que é mais recomendado pela maioria das faculdades, pós-graduação, etc. Então, eu comprei isso daqui. Ele não aborda a economia da antiguidade, né? Deixa eu ver. Tipo, Império Romano, etc. É mais a economia medieval para frente, como a maioria das matérias de HEG, né? História Econômica em geral. Bom, eu falei HEG, falei HPE. Bom, uma leitura que é de economia, mas também adicional, é a Moeda e a Lei do Gustavo Franco. Também, o Gustavo Franco é um professor que eu gosto muito, já li aqui alguns trechos do Lições Amargas dele. E é um cara que realmente me apetece bastante. Então, assim, para você ter a carne da economia, basicamente o principal da economia, é isso aí. Ó, eu tenho os dois livros que eu li, Economia e Conhecimento e a Pretensão do Conhecimento, que é basicamente uma transcrição do Use of Knowledge in Society. Tá aqui no canal, se vocês olharem tem playlist. Tem uma playlist, não, tem um vídeo único, que inclusive foi durante as eleições, que eu li esses dois livros consecutivamente. E tudo com a minutagem bonitinha, para vocês estarem bem servidos. A Road to Surfton eu vou deixar para depois, que isso é tudo leitor adicional. O que mais que temos aqui? Bom, ó, esse box eu recomendo muito, que é o Essencial da Economia. Então ele vai ter Compendio da Riqueza das Nações, que é um livro extremamente chato, que o Smith é um cara muito insuportável de ler. Eu sei porque eu estou lendo, eu estou lendo A Riqueza das Nações, de tão chato que é o livro. Eu já poderia ter terminado, mas eu estou lendo, de tão insuportável que é a escrita do Smith. Porque ele é um cara que tergiversa muito em questões contábeis e exemplos históricos, e menos na explicação. O Marx já é um meio termo entre Smith e Ricardo, e o Ricardo também é o extremo da teoria. E tem o utilitarismo, tem o Compendio do Capital Livro 1, do Marx, do Carlos Cafieiro, que foi elogiado pelo próprio Marx. Também é uma boa para você ter uma base da economia marxista, mesmo que você não queira ler o Capital inteiro agora, você já tem uma base. E o utilitarismo do John Stuart Mill, que eu já ouvi falar muito em HP, mas enfim... Eu não gosto do John Stuart Mill, eu tenho preconceito com ele, talvez eu quebre isso no futuro. Mas enfim, é para você ter uma base de Marx, para não sair falando groselha, que nem eu falei no começo desse canal. E de Adam Smith, apesar de você não ter de Ricardo neste exato livro. Outro que eu recomendo, que eu li inclusive em outra live, foi a teoria marxiana do valor do trabalho. Ah Pedro, mas eu posso ler o Marx no original? Cara, de preferência, leia Marx, né cara? Porque... Mas cuidado, mano. E eu não falo cuidado igual o André Roncalli, eu falo cuidado que é o seguinte, você pode quebrar muito a cara. Quando eu falo quebrar muito a cara, não é dos espantalhos que você tem na cabeça e tudo mais. Mas é bom você, por exemplo, ler o Ricardo Feijó primeiro, não para você chegar e agora eu vou refutar o Marx. Não, para você entender mesmo, porque o Marx é um autor muito complexo, ele é um autor que tem a influência de vários pensadores. Então assim, você não pode achar que você vai ler o Capital na primeira, você vai entender todas as camadas de profundidade que tem naquilo. É importante você ter uma base. Por exemplo, o Ricardo Feijó tem, além desse livro, História do Pensamento Econômico, que eu mostrei para vocês, ele tem as playlists que ele explica as bases do pensamento do Marx, a evolução do pensamento do Marx. Tem o professor Eleutério Prado, que é o meu amigo Fernando Romanha, que vem direto aqui, ele fala bastante dele, que inclusive foi professor do Ricardo Feijó. Então assim, não é tão simples, tem o livro também, Para Entender o Capital, esqueci o nome do autor, que também te dá uma base, então é importante, assim, para você entender. Depois vamos falar de crítica. Primeiro você tem que entender. Inclusive eu tenho aqui a teoria da exploração do socialismo e do comunismo do Baverk, que para você entender a crítica dele também, tem que saber o Marx previamente, assim, para você ter uma noção básica, que nem eu estava lendo, por exemplo, o livro da Maria Lúcia Ferreira, eu estava lendo o livro da Maria Lúcia Ferreira para fazer uma exposição decente daquilo e mais direta ao ponto, sem pegar em partes diferentes do livro 1 do Capital. Outra coisa, entender a mentalidade das pessoas, Conflito de Visões do Tomasso, já fiz vários vídeos abordando aqui as visões restritas e restritas dele, aqui tem vários episódios mostrando diversas dimensões diferentes dessas visões. Também livro de Cabeceira, a Dona Debs sempre fala dele. Outro livro bastante complementar, Introdução à Lógica do Mortari, para saber a estrutura do pensamento, do raciocínio. Tem o Trivium aqui, que também eu recomendo para todo mundo que quer ter um mínimo de seriedade na vida intelectual, é você ler o Trivium e, posteriormente, o Quadrivium, mas principalmente o Trivium. O nome até é engraçado, porque é trivial, não é Trivium, é um dos três, das sete artes liberais, três primárias, relacionadas à linguagem, ao pensamento humano e às outras mais à matéria. Mas, principalmente, eu faço essa brincadeira que fala, é trivial, tem que ler o Trivium para entender. Que é o básico, realmente tem que ler, que é o básico junto com a vida intelectual. Eu não vou pegar aqui para evitar a fadiga. Teoria e História do Mises, também você tem que manjar o básico de marxismo, tem que entender a ideologia alemã, os outros livros. Ricardo Feijó te ajuda se você for um completo asno, assim como eu era e ainda sou, em certa medida, em Marx. Para você ter um embasamento, para entender o que ele está falando e que livros estão. Certo? Também. É um livro que depende de leitura prévia. O Ação Humana do Mises deve estar aqui em algum lugar também, mas, tipo, se você ler a Introdução à Economia do Manguio inteiro, ou esses fundamentos da economia, você já tem uma base para entender o Ação Humana. Que você precisa entender microeconomia, principalmente, para entender o Ação Humana. E o Mestre, macroeconomia. Mas o Mestre também te explica muita coisa. Bom, Governo Onipotente e Caldo Planejado, acho que tem os dois aqui. Para falar de socialismo e nazi-fascismo, basicamente, crítica econômica, principalmente. Aqui no Governo Onipotente também tem uma crítica filosófica, principalmente a questão do polilogismo. É muito interessante. Caminho da Servidão do Hayek, basicamente, esses livros são o equivalente de Mises e Hayek. Que é bater no socialismo e no fascismo e no nazismo, basicamente, todos juntos. E o Hayek tem uma base historiográfica boa também. Depois que você já leu, eu não estou com o meu Ação Tempo e Conhecimento. Mas Escola Austríaca, básico, Ação Tempo e Conhecimento, do Biratão Jorge Iori, que é um livro que basicamente sumiu, que eu tenho físico, mas ele sumiu. Não sei se roubou, se eu emprestei para alguém, whatever. A Escola Austríaca, do Jesus Huerta de Souto. O nome do livro é A Escola Austríaca, do Jesus Huerta de Souto. Leiam esse livro também, é o que eu recomendo junto. São leituras complementares, uma não dispensa a leitura da outra, muito pelo contrário. Os dois se complementam absurdamente. Também complementada pelo livro de HPE do nosso querido professor. E também complementam mostrando a bibliografia complementar. Competição e Atividade Empresarial do Israel Kirchner, aqui você tem uma visão do empreendedorismo kirchneriano, que é um empreendedorismo que serve mais para o outro prazo, que é um empreendedorismo de arbitragem e tal. Para ter mais complexidade, é interessante você ler o livro. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir minha Amazon, vai. Só trocar aqui o Overwatch. Ah, teve outra ranqueada que os caras vazaram, mano. Essa do posicionamento é legal, que pega um posicionamento da hora. Mas é na segunda rodada, que eu tava com o Vitinho, mas a gente foi no treinamento. Aqui, Legion Tower, beleza. Por que eu ia procurar? Eu ia procurar algum outro livro. Tava falando de escola austríaca. Ah, tá. Eu ia falar do empreendedorismo. Eu acho que é um paper, ó. Tem empreendedorismo de Israel Kirchner do... Tem empreendedorismo de Israel Kirchner do Jean Turco. E tem o paper que é empreendedores Rothbardianos e Kirchnerianos, ó. Empreendedores Rothbardianos e Kirchnerianos Jean Turco. Que ele vai mostrar um pouco, né. O Rothbard vai tá mais no lado de um empreendedor lahmannian, né. Que é do Ludwig Lachmann, que é do Ludwig Lachmann. E integrando com a empreendedorismo kirchnerianos e Rothbardianos. Do Adriano Jean Turco também. Vai te dar uma base interessante aí sobre esse debate interno da escola austríaca. Pra vocês não verem só o ponto de vista do Kirchner. Ele também tem as minhas aulas lá de processo de mercado, que eu falo de microeconomia austríaca, cataláxia, né. Praxologia e cataláxia. Enfim, assistam a minha playlist de escola austríaca, que já vai te dar uma base conjunta com isso daí. Claro que eu também estou sujeito a erros. E todos os erros são de minha responsabilidade integral. Tá certo? Bom, socialismo amargo, né. Tem leitura comentada no canal. Tem nem o que dizer. A experiência e os dados. Dados históricos. Teoria, tudo mais. Pesquisa. Não faltam referências bibliográficas, inclusive, na descrição dos vídeos. Livro também extremamente recomendado pra entender. Tem a questão do cálculo econômico com o socialismo. Tem o capítulo da ação humana sobre o cálculo econômico. Tem o livro do Rezuzor Tatsuto, que tá aqui pertinho também, mas eu não vou pegar pra evitar a fadiga. Enfim, né. Leituras, leituras, leituras. Todas recomendadas. Os nomes falados, até dos que não estão em minha posse direta. Certo? Bitcoin, né. Livro do Fernando Urri, que também tem Internet of Money. O livro do Fernando Urri, que talvez esteja um pouco desatualizado. Tem livros de DeFi também. Enfim. Eu acho que é isso, guys. Era isso que eu queria mostrar pra vocês de recomendação de leitura. Isso daqui é o básico. Do básico, do básico. É o basilar. Todos nós temos que voltar pro básico de vez em quando. Até quando nós achamos que sabemos muito. E a última leitura que eu vou recomendar, se vocês conseguirem achar, ou posso fazer aqui no canal também. Cartas a um jovem economista. Pra dicas de carreira. Com também o meu querido e amado professor Gustavo Franco. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem aquele like. Moraliza o pai. O Doom Environmental aqui já deve estar a maior cota já. Com o wallpaper animado já. Deve ter acabado já. Já tava no final, no começo do outro loop. Sei lá. Bagulho muito louco. Bom. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Compartilhem com seus amigos. Pra quem quer aprender economia. Não existe atalhos. Não existe. Eu posso fazer vídeos. Posso explicar muita coisa. Mas você só vai saber. Lendo livros. Fazendo exercícios. E aí você vai ter dúvidas. Pra tirar com seus professores. De preferência, se você estiver fazendo uma faculdade de economia. Tire as dúvidas com seus professores. Meu conhecimento é limitado. Eu posso ajudar vocês no que estiver ao meu alcance. Eu vou tentar. Mas humildade sempre. Reconhecendo que eu também sou limitado. Os professores também são limitados. Quem sou eu também. Pra me chamar de professor. Essa é a autora do campeonato. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. Nessa caminhada. Microeconomia. Quando você já estiver com bala na agulha. Esse livro eu sempre recomendo. Marketeer and the Price System. Também tira várias dúvidas. Acerca da questão do empreendedorismo. Em Israel Kirchner. Principalmente aquilo que eu falo do curto prazo. Tier of Money and Credit. Para a questão de economia monetária. Não tem em português. Tem a do Fernando Cardin também. Economia monetária e financeira. Que também é padrão de recomendação nas melhores faculdades. Mas eu não tive acesso. Não posso falar em mais detalhes sobre esse livro. Deixa eu ver. Economia monetária e financeira. Fernando Carvalho. Luiz Ferna Paula. Fernando J. Cardin de Carvalho. É o professor que tem a edição mais nova aqui. Na Amazon. Acho que é essa aqui. Vocês não estão vendo. Basicamente. Mas eu só vou falar o número da edição para vocês. Mas enfim. Tem várias coisas. Tem a minha própria lista da Amazon. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para recomendar para vocês. Na minha lista da Amazon. Eu já vou ter muito trabalho para colocar isso daqui para vocês. Tem o Froyen de macroeconomia. Que também é mais focado na parte monetária. Junto com o Mário Henrique Simonsen. O Mário Henrique Simonsen é muito pegado na parte do cálculo. Você tem que manjar muito de cálculo mesmo. Senão vocês não vão entender nem a anotação do cara. Agora eu vou citar irresponsavelmente para os senhores. E aí se vocês não estiverem com o caderninho. Volta esse vídeo. Eu assisti do zero. E pego um caderninho para anotar. Porque eu só vou falar uma vez. E o que eu consegui. Principalmente o que está em minha posse. Agora eu vou colocar o link na Amazon. Com exceção do que não tem link na Amazon. Então eu vou aqui na minha lista. Economia faculdade. E tem economia lista de leituras secundárias. Também que são outras coisas. Ah é. Eu coloquei aqui. Stanley Brew. Escola do Pensamento Econômico. Ranging Grant. A Escola Austríaca do Rezuzo Hortatsuto. Ainda não comprei. Eu já li em pdf. Mas ainda não comprei. A Escola Austríaca de Economia do Peter Bitt. Que é o essencial da Escola Austríaca de Economia. Também deve ser muito bom. Peter Bitt. Que nunca vai deixar vocês na mão. Intermediate Microeconomics with Calculus. É a versão do Varian. Só que com mais pegada no cálculo. Fica mais ou menos pau a pau com o Nicholson. Que é o manual da USP. Que é bem focado no cálculo. Enfim. Ah. Os livros do Capital. Metodologia. Não. 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 Esquece isso daqui. Economia Internacional tem Dupol Krugman. Que inclusive ele se baseou no Austríaco. Por incrível que pareça. Um keynesiano se baseou no Austríaco. E é um dos manuais mais recomendados. Pela maioria das faculdades. Então não tenham medo do nome do Krugman aqui. Mas se tu com os economistas do Keynes. Eu já consegui com um amigo. W Cultural. Estatística aplicada do Salvatore Benito Virgilito. Meu professor. Também pode ajudar a cumprir essa lacuna. Mas também tem estatística para economistas do Rodolf Hoffman. Que é o mais recomendado. Pela maioria das faculdades de economia. Ah cara. Eu acho que de faculdade. É basicamente isso que eu mostrei para vocês. E os poucos que eu ressaltei aqui. A leitura. Vou só ver se tem mais alguma coisa interessante. Que vale notar em leituras secundárias. Tem o de Public Choice. Do Hocombi. Ainda não li. Eu quero estudar mais Public Choice. Fato de falácia de economia. Eu já comprei na festa do livro da USP. Vou deletar. É. Tem isso. Tem o cálculo econômico de uma sociedade. De uma comunidade socialista. Que eu já li. Mas li no pdf. Mas tem aqui. Teoria Geral do Keynes já tem. Se for um guia mais para o senso comum. Tem a Economia Básica do Thomas Sow. Que não é para entrar muito em tecnicalidades. Mas basicamente um livro. É quase uma divulgação científica de economia. Cara. Capital, essência e aparência. Também é bom para ajudar a entender o capital do Marx. É isso. É isso. Tem muito mais o que inventar não. Esse é o caminho das pedras. Para quem quer. Ter uma. O arroz e feijão da economia. Depois é. Tipo. Procurar a bibliografia. Nas referências de um livro. Olhar o. Sei lá. Papers. Tanto papers matemáticos. Quanto outros. Enfim cara. É. Correr atrás. Entendeu. A gente tem. A gente deu uma. Ah tá. Tava na uma paper animada. O Overwatch. Tá aqui em cima. Já é isso. Já. Olhem a descrição. Dúvidas nos comentários. Forte abraço para todos. Procedimento padrão. Like. Favorito. Que não existe mais. Existe né. Você pode adicionar a playlist favoritos. Mas enfim. Like. Se inscreve no canal. Ativa os sininhos para receber as notificações dos vídeos. E nos vemos todos no próximo vídeo. Que ainda estou pensando. O que eu vou fazer. Ainda tenho que terminar aquela leitura lá de A Vida Intelectual. Ah. As playlists do meu canal. Seja porque vocês querem mais livros de graça que é isso. Pelo amor de Deus. Forte abraço.